Nem as águas da chuva vão apagar Esse fogo em mim que você acendeu Tomo uma Coca-Cola gelada E me refresco com um beijo seu Nem as águas da chuva vão apagar Esse fogo em mim que você acendeu Tomo uma Coca-Cola gelada E me refresco com um beijo seu Me sinto bem quando estou ao seu lado Vamos à praia ver o sol nascer Esse nosso romance parece um sonho encantado Onde tudo pode acontecer Esse nosso romance parece um sonho encantado Onde tudo pode acontecer Onde tudo pode acontecer Me sinto bem quando estou ao seu lado Me sinto bem quando estou ao seu lado Vamos à praia ver o sol nascer Esse nosso romance parece um sonho encantado Onde tudo pode acontecer Esse nosso romance parece um sonho encantado Onde tudo pode acontecer 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 Tchau.